Bom, as aulas são muito legais, divertidas até. As primeiras eu acompanhei, as duas últimas eu não acompanhei, mas eu vou te falar que eu mesma tô sentindo falta. Bom, eu sou a mais nova, né, do grupo. Eu, sinceramente, eu já até fiz, eu fiz outro dia, eu fiz uma declaração lá no Facebook e tal, porque realmente a Esther é aluna do UOL desde os quatro anos, a gente saiu durante um ano, retornou, e assim, o retorno foi fantástico, eu tô muito satisfeita. Eu, antes de voltar, eu até conversei com a Camille, que as duas são colegas, né, a Catarina e a Esther. Eu conversei, eu falei, ah, eu acho que a turma vai ser muito puxada pra ela e tal, eu acho que ela tá acompanhando muito bem e tá gostando muito, o que é muito bom. As aulas são muito legais, divertidas até. Até nas duas últimas, as primeiras eu acompanhei, as duas últimas eu não acompanhei, mas eu vou te falar que eu mesma tô sentindo falta. Porque é divertido, realmente. Então, assim, só tenho elogio a fazer. Eu acho que vocês conseguiram um esquema do online que não dá vontade da gente voltar pro presencial, sabe, sinceramente. Eu acho que fica muito divertido, a aula é divertida. Eu não vejo a Esther acordar a fim de assistir a aula nenhuma, sinceramente. Mas a de inglês, ela acorda a fim de assistir.